Com o mercado bilionário, a mais brasileira das bebidas, a cachaça, atrai investimentos no maior encontro do setor, que acontece em Belo Horizonte. Tem versão da famosa branquinha que pode custar até 2.500 reais. Ela é muito mais do que uma bebida popular. Ela é o patrimônio cultural de Minas. A cachaça é uma paixão nacional. E tem para todos os gostos... Mais adocicado, outras mais amarga, outras cachaça mais suave. Tem cachaça que você dá para beber o dia inteiro, ela é tão suave que ela é. E para todos os bolsos... Essa cachaça custa 2.500 reais, envelhecida há 12 anos, 6 anos de cavalo francês, 6 anos de bálsamo. Tem peças banhadas a ouro, tipo o rótulo dela, a tampa e o gargalo. Tem um gosto bem diferente, bem peculiar. A Expo Cachaça reúne produtores de todo o Brasil. Aqui é possível encontrar mais de 600 marcas da bebida destilada. Uma das novidades da feira neste ano é a versatilidade nos sabores da cachaça. E haja criatividade. Tem de manga com pimenta, de pistache e até de churros. Nossa, deliciosa. Muito bom. Aliás, quero provar todas, hein? Por que não fazer uma cachaça saborizada? Hoje a gente tem na nossa grade 22 sabores, entre elas milho, blue ice e marula. Essa cachaçinha de banana aqui está leve, está doce. Está uma delícia. A cachaça movimenta cerca de 7 bilhões e meio por ano no Brasil. A bebida representa 86% do mercado de destilados. Estou rindo o tempo todo. Por quê? Porque a cachaça realmente faz o prazer da gente. Faz o prazer na degustação. E hoje o nível da cachaça está elevado de tal nível, a tal ponto, que ela tem dado resultado e tem dado retorno. O Heron se surpreendeu com a mostarda com cachaça. É gostoso, né? Diferente. Bom. Casamento bom. Por aqui até a garrafa muda de cor, quando a bebida está bem gelada. Quando ela estiver geladinha com a intensidade da cor, ela vai estar no ponto. Combrinha a cachaça!